O 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, Marcos Almeida, o Buchecha, finalmente estreou no MMA. Foi no evento One Championship Revolution, que rolou na manhã dessa sexta-feira, horário de Brasília, lá em Singapura. O adversário no papel era dos mais complicados, o também brasileiro Anderson Silva, mais conhecido como Braddock. Pra quem não conhece, ele tem 65 lutas profissionais no kickboxing, tinha 4 no MMA, já foi finalista de GP no Glory e ainda por cima é maior e mais pesado do que o Buchecha. Simples, um craque da trocação contra um craque da luta agarrada e levaria melhor quem conseguisse impor a sua vontade. O resultado foi que não teve muita luta, porque um deles impôs muito a sua vontade. E verdade seja dita, por mais que o Braddock tenha mais experiência no MMA, 4 lutas contra nenhuma, ele foi chamado em cima do laço. Ele foi o quarto adversário diferente que o One contatou pra estreia do Buchecha, que já tá treinando pra essa luta há mais de um ano. Com 11 segundos de prosa, o Buchecha conseguiu a primeira queda, com 22 segundos ele já tava montado. Aliás, pro Jujiteiro, a estreia não poderia ter sido mais perfeita, porque o Anderson só conectou um único golpe quando o Buchecha mudou de nível e entrou no double leg. O grande barato, na minha opinião, foi que uma vez na montada a gente viu um Buchecha tranquilo, sereno, senhor da situação. Não tava uma pilha de nervos, ansiosíssimo com a estreia, desesperado pra finalizar logo e sair dali sem sofrer danos, coisas que podem acontecer. A gente viu o aperto que passou o Rodolfo Vieira em algumas lutas. Ele subiu pouco a pouco, tranquilamente na montada, não lutou só submission, golpeou o adversário pra abrir espaços. Quando o Anderson conseguiu sair da montada e conquistou uma meia guarda, ele passou imediatamente pro outro lado, uma transição maravilhosa, e acabou na posição Norte-Sul, né? Popular 69. Aí teve o pulo do gato, que é possível lá no One FC, que tem regras diferentes, mas ele seria desclassificado no UFC, por exemplo, que são as joelhadas contra o oponente deitado no chão. O Buchecha chegou a pular, né? Caía com o joelho e 116 quilos no cucuruto do Anderson, o que deve ser absolutamente desesperador. Aí o Anderson, que tava aqui fechadinho, claro, abriu a defesa pra proteger a cabeça e o cérebro não virar patê. E nesse momento de confusão, o Buchecha aproveitou e encaixou um estrangulamento. E esse estrangulamento nessa posição Norte-Sul é difícil de pegar, tem que ter muita habilidade, prática, saber distribuir o peso no lugar certinho. Caras como o Jeff Monson e principalmente o Marcelinho Garcia são craques nessa posição, mas não é pra qualquer um. O Buchecha, é claro, não é qualquer um, e precisou de apenas alguns segundos de pressão pra conquistar a sua primeira vitória no MMA e entregar ao Anderson Silva o Bradó, que é a sua primeira derrota por finalização. Aí já começa. E aí, Renato? Buchecha contra Francis enganou. Buchecha contra Steve Miltit semana que vem. Calma, jovem. De fato, não poderia ter sido uma estreia melhor. Ele não foi tocado por um adversário complicado. Aliás, baseado nas opções que o One tinha apresentado antes, não vai ter moleza. Toda rodada vai exigir que ele esteja na ponta dos cascos. Mas impressiona, principalmente, além do refino técnico, a calma. Ele parecia absolutamente confortável dentro da jaula. Isso é um excelente indício. É exatamente essa tranquilidade que permite ele ter a clareza de raciocínio pra implementar novos elementos. Porque as cotoveladas e ajoelhadas aplicadas no chão chegaram nesse último ano de treino. Ou seja, o cara não atuou no piloto automático, com o que fez a vida inteira. E sei que pode parecer maluquice eu destacar o refino técnico no chão do maior competidor da história do jiu-jitsu. Mas acreditem, o cenário muda bastante com luvas, com grade, com tablado, com golpes traumáticos. E sem o adversário ter a obrigação de engajar com você. John Denner, faixa preta do Renzo Gracie, professor, né? O formador do Gordon Ryan costuma dizer que a melhor forma de anular o jiu-jitsu é levantar e sair andando. Se o cara faz isso no MMA, o árbitro manda quem tá no chão levantar. E só essa dinâmica muda tudo. O próprio Buchecha disse essa semana, no podcast do Guilherme Cruz, do MMA Fighting, que a impressão que ele teve durante as primeiras semanas de treino para o MMA é que o jiu-jitsu dele era uma porcaria. Ele disse que por causa dessas variáveis, passou a perder posições que nunca havia perdido antes, os caras conseguiam levantar com a ajuda da grade, etc. Só que, pelo visto, esses detalhes foram corrigidos nesse ano de treino na American Top Team, porque o jogo do Buchecha hoje tava extremamente justo. Enfim, apesar de termos visto apenas 3 minutos de ação, a primeira impressão é muito boa. Parece que deu match com o novo esporte, ele é do ramo. Claro, ainda é o primeiro passo e qualquer tipo de oba-oba seria precipitado. Ele ainda vai passar por muitas provações. Mas vamos ficar de olho porque atleta desse nível tão condecorado assim também não pinta no MMA toda semana. O Buchecha ainda tem 31 anos e muita margem para a progressão. E lembrem-se, caras como Randy Kutu, Daniel Kormier, Dan Henderson e Yoel Romero só aportaram no esporte depois dos 33 anos. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a tão aguardada estreia do Buchecha no MMA? Superou as expectativas? Era mais ou menos o que vocês estavam esperando? E vocês botam fé que ele pode virar um futuro campeão do mundo, por exemplo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Lembrando que amanhã, sábado, tem live um pouco mais cedo, 2 horas da tarde, eu e o Carrano entramos ao vivo aqui no canal para fazer a live pré-UFC 266 porque eu tenho um casamento depois. Então, 2 horas da tarde a gente conta com a audiência de vocês aqui. Não percam também a minha resenha de ontem, né? Eu falei sobre Patrício Pitbull vs AJ McEe 2. uma nova proposta para essa rivalidade feita pelo Patrício porque está chegando a hora da revanche, da vingança. Para conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.